Joga pro alto , joga pro alto Joga pro autobus am fãum Joga pro alto, joga pro alto Joga pro autobus am fãum Fica de 4 Ai, ai, 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 ai Desi Gajik Bates Ai, ai, ai Desi Gajik Bates Ai, ai,ация... Ai, ai... Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 e isso nos dá para entender. E isso nos dá para todos. Eu. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.